Que falta faz no Brasil um jornalismo honesto e capaz de fazer as operações matemáticas essenciais? Na última sexta-feira, o governo Temer jogou sua última cartada para aprovar, do modo que for possível, uma contrarreforma da Previdência. Os ganhos esperados pelo sistema financeiro com a mudança são imensos e as derrotas anteriores do governo foram graves. Por isso, a ofensiva recém-iniciada é bruta. São R$ 99,3 milhões distribuídos em poucos dias na forma de anúncios a jornais, TVs, revistas e sites que enfrentam já graves dificuldades financeiras. O dinheiro está surtindo efeito. Quase todos os jornais e sites estampam hoje matérias recheadas de infográficos, muito parecidas entre si. Baseados em supostos estudos demográficos, os textos procuram demonstrar uma verdade oficial. A Previdência que temos hoje seria insustentável. A redução de direitos, inevitável. E ela será ainda mais dolorosa se tentarmos ignorá-la agora. Essas matérias têm a solidez de castelos de areia erguidos para deter um tsunami. Há poucas semanas saiu e foi convenientemente escondido pelos jornais em páginas secundárias o relatório final da CPI da Previdência. Formada num congresso arquiconservador e, por isso, insuspeita de favorecer a esquerda, ela atesta São absolutamente imprecisos, inconsistentes e alarmistas os argumentos reunidos pelo governo federal sobre a contabilidade da Previdência Social. Fecha aspas. O sistema de seguridade é são. O problema são os desvios de recursos para pagar juros, a dívida gigantesca de 450 bilhões das grandes empresas, nunca cobrada, as isenções fiscais e o desmonte do sistema de fiscalização. Mas não é preciso ir tão longe para constatar a falsidade dos dados apresentados agora pelo governo. Vamos acompanhar os cálculos dos próprios economistas ligados ao mercado financeiro, reproduzidos pelo valor econômico dois dias depois da apresentação do relatório da nova reforma. Ao elevar a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, ao exigir 40 anos de contribuição para receber o benefício integral e ao reduzir drasticamente o valor pago aos servidores públicos aposentados, o governo economizará 500 bilhões de reais em 10 anos, ou 50 bilhões anuais. A propaganda oficial e os jornais financiados pelo governo repetem incessantemente a suposta justificativa. Ou se faz o ajuste agora ou o sistema quebra. Será? Dois estudos publicados nos últimos dias revelam o contrário. O mesmo governo que se diz comprometido em salvar a Previdência está trabalhando ativamente para destruir as bases do seu financiamento. A primeira investigação foi feita por cinco pesquisadores do Departamento de Economia da Unicamp. Eles calcularam o impacto brutal representado nas contas da Previdência pela contrarreforma trabalhista. Além de reduzir drasticamente os direitos sociais, ela tem um efeito colateral. Estimula os empregadores a contratar trabalhadores como se fossem pessoas jurídicas, PJs. Resultado? Tanto o trabalhador quanto o seu patrão deixam de contribuir para o INSS. Na ponta do lápis, os professores da Unicamp chegaram a números chocantes. Cada trabalhador PJtizado representa, em média, por ano, menos R$ 3.727,06 para a Previdência. Calcule numa estatística conservadora. Se 10% dos 100 milhões de assalariados brasileiros tornarem-se PJs, serão, por ano, menos R$ 37,7 bilhões para o sistema. Escoam, por aí, quase 75% das supostas economias que o governo desfazer com a contrarreforma que deveria salvar a Previdência. Examinemos uma outra medida. Ainda em agosto, há pouco mais de dois meses, o governo Temer deu por decreto um presente bilionário e bizarro às mega petroleiras estrangeiras. Quando elas comprarem no exterior os equipamentos que poderiam ser adquiridos aqui, terão isenção de impostos. Deixarão até 2040 de pagar imposto de renda e também a COFINS, um tributo que serve especificamente para financiar a Previdência. Do ponto de vista moral, é um escândalo. Primeiro, o governo Temer permitiu que as transnacionais explorassem o petróleo, substituindo a Petrobras. Depois, desobrigou-as de comprar as sondas e os navios aqui. Por fim, deu-lhes privilégios fiscais. Mas qual o impacto econômico do presente? A ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, calcula. São cerca de 15 bilhões de reais por ano. Some agora os dois números do rombo produzido nas contas da Previdência. 37,27 bilhões de prejuízo com a contrarreforma trabalhista. Mais 15 bilhões de isenção de impostos às petroleiras. Ao todo, 52,27 bilhões por ano. Com apenas duas decisões, duas canetadas, O governo desperdiçou mais do que tudo o que pretende arrecadar com a falsa reforma. A lógica das contas é clara. Não há esforço algum para salvar a Previdência. O governo tem pressa máxima na contrarreforma por outro motivo. Quer criar um novo mercado para os bancos, ao sucatear o INSS e obrigar milhões de brasileiros a recorrer aos seguros privados. Veja os números claríssimos. Em meio à crise mais profunda da história, os fundos de Previdência privada cresceram 19,9% só no ano passado. O drama da Previdência ilustra a encruzilhada brasileira. Com apenas 3% de apoio popular e atolado em múltiplas denúncias de corrupção, o governo Temer mantém-se apenas por ser o pesadelo do país. Mas o sonho do grande poder econômico. Seus atos estão levando a inúmeros impasses. Quando ele acabar, haverá duas alternativas. Ou nos submeteremos à sua herança maldita e permitiremos que o golpe prolongue-se na prática, ou revogaremos as medidas do presidente e do Congresso ilegítimos, por meio de referendos populares. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.